A reforma da Previdência hoje, ela, além de ser fundamental pela questão econômica, porque o Brasil hoje não tem mais recursos para garantir o futuro dos aposentados, você tem uma situação hoje de gastar 750 bilhões de reais com ela, crescente, e falta de dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança, para tudo. O Brasil não vai para frente se não fizer a reforma da Previdência. E também, o pequeno, o humilde, diferente do que eu escuto aqui, dos deputados de esquerda, é quem paga a conta. O INSS representa 90% dos brasileiros, que recebem um salário mínimo, um pouco mais do que isso. Poucos recebem o teto do INSS. Os outros regimes pagam 20, 30, 40 mil reais de aposentadoria, para pessoas que trabalham muito menos tempo. Existem brasileiros ainda que se aposentam com 40 e poucos anos de idade. Por mais nobre que seja a profissão que ele exerça, ninguém pode se aposentar aos 40 e poucos anos de idade. Isso é um crime. E não se aposenta. A pessoa volta para o mercado de trabalho e tira o emprego de um jovem. Quando você contrata uma pessoa, se contrata por 60 anos, vamos dizer, 30 anos de atividade, mais 30 de aposentadoria, ainda deixa 10 anos de pensão. É muito tempo, com salários altíssimos, com custos que o Brasil não tem condições de arcar com isso. Então, a reforma da presidência, ela vem por uma questão de justiça, por uma questão de futuro, de economia, de geração de emprego e renda. Obrigado.